Quero dizer uma coisa pra vocês. Hoje é um dia muito especial. Esse 23 é o dia em que a gente celebra o aniversário de uma das maiores atrizes brasileiras, uma das atrizes mais queridas do nosso país. Suzana Vieira tá fazendo 80 anos hoje. Uma salva de palmas pra ela! Dona de personagens incríveis, marcantes da nossa teledramaturgia. Tava lá tentando fazer os cálculos. São mais de 70 trabalhos só na TV, gente. Tô falando em teatro, tô falando em cinema, não. Só na telinha aí, entre novelas, séries, minisséries. Ela é maravilhosa, talentosíssima. E mais do que isso, eu acho que como pessoa, uma coisa que eu admiro muito, acredito que vocês também admirem, é a coragem dela, é a força dela, é a vitalidade dessa mulher que é incrível. Sou uma grande admiradora dela. Vou dar bom dia então, né? Vamos dar bom dia pra aniversariante? Vamos lá. Suzana, querida, bom dia pra você. Feliz aniversário. Tati Machado, bom dia, parceiro. Bom dia, Suzana. Bom dia, Tati. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuel. Bom dia, Tati. Ai, gente, olha, bom dia. Próximo ano eu tô aí em São Paulo. É isso. Esse ano o Tati veio ao Rio, e no ano que vem eu vou em São Paulo. Eu ia dizer justamente isso. Estamos te esperando. Suzana Vieira, ela abriu as portas da casa dela pra essa comemoração de 80 anos. Tá um dia lindo, assim, é claro, que tinha que ser no dia do aniversário dela de 80 anos. Mas pra gente começar essa comemoração aqui, eu queria primeiro presentear a Suzana Vieira. Olha aqui, gente. Que lindo! Opa! Eu achei que não ia ter flor. Você merece tudo. A Tati chegou, não deu flor, achei que não tinha flor. Chega a sua bochechinha aqui. Tem flor e tem surpresas pra você no dia de hoje. Eu vou aproveitar e pegar aqui pra não deixar. É, surpresas. Muito obrigada. E nós não estamos sozinhos nessa comemoração. Eu vou deixar a nossa florzinha aqui. Vamos botar aqui. Bem bonita. Porque a gente tem mais gente aqui com a gente, além de todos os cachorros, tá? O William, Stephanie, Bob. A gente tem quem? Porque, Tati, vamos falar a verdade. Eu moro aqui no Rio, moro sozinha. E a minha família toda mora por aí. Tem um bando de gente que mora nos Estados Unidos, tem uma irmã que mora em Porto Velho. Rondônia. Eu tenho uma sobrinha que mora na Paraíba. Eu tenho um irmão que mora em São Paulo. E eu moro sozinha. Não acho ruim, não. Acho bom. Mas eu sinto muita falta deles. Então, hoje, graças a Deus, não sei o que aconteceu, eu consegui trazer dois parentes do meu coração mais perto. Que é quem? Ketrin e Rodrigo. O meu filho, você, pra gente. Olha, pra gente. Vieram de longe. Então, vão colocar o fone aqui pra eles conseguirem escutar o programa também. A gente tá amarrando os cachorros. Mas eu vou aproveitar pra começar perguntando pra você, Suzana. 80 anos. Eu vou confessar que, antes de a gente começar aqui o nosso Ao Vivo, tava conversando com o Rodrigo. O Rodrigo falou, até eu não acredito que minha mãe está fazendo 80 anos. 80 anos de muito bem vividos, né? Olha só, sabe que eu nunca me preocupei se eu vou chegar, se eu vou chegar. Eu sempre trabalhei tanto, corri tanto, viajei tanto, fui tão feliz que pra mim não existia 69, 68, 67. A vida era indo. Quando veio a pandemia, que parou todo mundo, parece que o trem tava correndo. De repente o trem deu uma freada e todos nós, o mundo inteiro parou, né? E parou e nós ficamos atônitos. E a partir daí, a gente deixou de fazer planos, deixou de sonhar. Não sei se foi... Você não acha isso? Porque a gente não sabe o que ia acontecer na nossa vida. O medo, né? Que a gente acaba ficando sobre como é que vai ser o nosso futuro. O nosso futuro, tanto financeiro, quanto de trabalho, de ofício, de amor. De saúde. Porque a gente não podia encontrar os outros, não podia beijar, não podia abraçar. Então foi uma fase muito ruim. Depois que passaram esses dois anos, eu vi que eu tava com 78 anos. Aí eu falei, ah, não, eu não sei o que que é isso, não conheço, nunca estive lá. E esse número aí, ele é lindo. Foi por isso que eu botei 80, porque não é 80. Na verdade, eu não senti passar. Eu não senti passar, eu continuo alegrinha e me aborrecendo. Não aprendi nada com a vida, esse negócio de falar que a gente fica mais sábio. Outro dia eu li que a gente fica mais sábia. Quem dera, linda, a gente comete. Os mesmos errinhos. Os mesmos errinhos.